Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou com um vídeo um pouquinho diferente aqui, a gente vai fazer uma análise de como trocar a tela do iPhone 12 e 12 Pro. Serve para esses dois modelos, esse procedimento, não sou eu que estou executando esse serviço, mas a gente vai fazer uma análise aqui passo a passo, beleza? Todos os créditos vou deixar aqui o link do pessoal do canal, vou deixar o link aqui original do vídeo aí e também o manual de serviço que eles disponibilizam. Vale a pena você dar uma conferida, beleza? Vamos lá para o vídeo. Aí está o manual de serviço que eles disponibilizam, eu vou deixar o link aqui também na descrição para você dar uma conferida para te ajudar também, beleza? Vamos ver agora as ferramentas que você vai usar. Basicamente vai ser as mesmas ferramentas que você vai usar para reparar iPhone mais antigos. Vamos lá para as ferramentas. Você vai precisar aqui de uma ventosa, pode ser uma ventosazinha dessa aqui. Vai precisar de palheta, palhetinha comum. Uma espatulazinha de preferência de plástico. Dessa aqui também serve. No mais ali você vai precisar das três chaves, que é a chave Philips, a chave Pentalobe e a chave Tripoint, que é aquela chave Y. E também tem um álcool isopropílico que você vai precisar para estar removendo cola aí da tela, né? Para dar uma facilitada. Vai usar um pouquinho só, mas vai usar. Vamos seguir. Olha, deixa um aviso aqui sobre bateria para você tomar cuidado e recomenda que a bateria esteja em 25% para evitar risco de explosão ou incêndio, caso alguma coisa metálica fure a sua bateria. Para começar, o primeiro passo é sempre desligando o aparelho e você vai remover os parafusos do fundo. São dois parafusos ali que prendem a tela na carcaça do aparelho. Agora é hora de você aquecer. É claro, você não vai ter essa ferramenta, eu não tenho. Mas você vai aquecer ali com a estação. Com sua estação, você pode pegar ali o aparelho e pode dar uma aquecida nele ali. E vai amolecer também a fita de vedação que tem em volta. Agora você vai usar uma ventosa para poder estar puxando a tela ali para cima. Uma ventosazinha simples aqui, dessa resolve. Depois que você aquecer, você vai prender ela no aparelho. Vai puxar um pouquinho para cima até achar um espacozinho aqui para você vir com a palhetinha por todas as bordas aqui e ir destravando. Vamos conferir aqui no vídeo. O passo é esse. Ele vai puxar um pouquinho para cima até achar ali um espacozinho. Você vai com a palhetinha ali em todas as laterais destravando com cuidado. Se emperrar, você usa álcool isopropílico, mas muito pouco. Um pouquinho só para estar ajudando a cortar aí a fita de vedação. Com muito cuidado, você vai passando ali em todas as laterais. Fique atento para se travar e você não forçar. Principalmente se você for abrir o aparelho e a tela estiver boa, tome cuidado. Um iPhone aberto. Lembrando que ela sempre abre de lado, né? Ela sempre abre para o lado. Os modelos mais novos de iPhone. Primeiro passo é remover esses dois parafusos aí e retirar essa chapinha. Debaixo dessa chapinha tem ali os flex da bateria, flex da tela. Importante você organizar também para não misturar os parafusos. Você vai remover essa chapinha. Desconectar primeiro a bateria. Lembre-se sempre. Primeiro a bateria. Depois os flex da tela. Puxa um pouquinho o flex da bateria para cima para ele não fazer contato ali. Agora a parte de cima tem mais quatro parafusos ali que você vai remover. Retirar a chapinha ali para remover o flex ali do sensor de proximidade, microfone e alto-falante. Fica tudo nessa parte de cima. Lembrando que a câmera frontal fica já ali no aparelho, na carcaça ali do aparelho. Ela não vem na tela igual outros modelos de iPhone. O que você vai precisar fazer nesse modelo de iPhone, transferir de uma tela para outra, é só essa parte do alto-falante, microfone e sensor de proximidade. Vamos ver se tem mais alguma coisa, mas eu acho que é só isso mesmo. Então você vai começar removendo esses parafusos. Então você viu que ele puxou ali o alto-falante, né? Ele tirou o alto-falante ali da posição com uma pinçazinha. E agora vai aquecer aquela parte ali do sensor e microfone para poder retirar com facilidade. Você pode pegar a estação, dar uma aquecida pela frente ali da tela e você vai conseguir remover com facilidade ali os flex. O que tem nesse flex aqui é sensor de proximidade, microfone e o Floor de Luminator, que é o do Face ID. Para colocar de volta, muito simples, você vai começar primeiro conectando a parte de cima na tela nova. Ele começou ali pelo Floor de Luminator, daquele lado ali. Depois, microfone e sensor de proximidade. Depois você vai pegar o alto-falante e colocar ali na parte de cima, para poder estar colocando os parafusos e encerrar o processo. É só isso que você vai passar de uma tela para outra no iPhone 12 e 12 Pro. O cuidado que você deve ter na hora de tirar esses flex aí, porque eles vêm colados. Então é bom você aquecer para poder estar tirando. Agora é só você conectar ali o flex na parte de cima, colocar a chapinha de volta e colocar todos os parafusos, os quatro parafusos ali de cima. Agora, começando a conectar na parte de baixo ali os flex da tela e por último a bateria. Você vai colocar a chapinha, vai colocar os parafusos no lugar e veja só, vai estar pronta a troca de tela do iPhone 12 ou 12 Pro. Tem uma fita de vedação ali que ele está usando para poder fechar. Depois é só encaixar a tela na carcaça, colocar os parafusos e o serviço vai estar concluído aí com sucesso. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessa análise aí. Deixe aqui nos comentários se você já trocou a tela do iPhone 12 ou 12 Pro, se você usa essas ferramentas aí apresentadas no vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho